O São Paulo recebeu a portuguesa no Morumbi. Três minutos do segundo tempo, Edno de cabeça inaugurou o marcador a favor dos visitantes. Aos 17, Hugo deu o troco e empatou a partida. 25 minutos, os donos da casa viraram o jogo com o gol de Dagoberto. 2 a 1 São Paulo. Éder Luiz, aos 40, não desperdiçou. Marcou o terceiro da equipe comandada pelo técnico Muricy Ramalho e deu números finais. São Paulo 3, portuguesa 1.